Quem será que está atrás dos balões? Vamos descobrir! Quem será que está atrás do balão azul? A galinha pintadinha! Quem será que está atrás do balão roxo? O galo carijó! Quem será que está atrás do balão amarelo? O pentinho amarelinho! Quem será que está atrás do balão vermelho? A baratinha! Não esqueça de seguir o nosso canal!